Música Nenhuma outra ONG conseguiu tanta visibilidade com seus protestos durante a pandemia quanto a Rio de Paz. As inúmeras cruzes espalhadas pelas areias da praia de Copacabana lembravam os mortos pela Covid-19. Nem todos sabem que por trás da ONG está o teólogo e pregador evangélico Antônio Carlos Costa, de 60 anos, que procura fazer da fé cristã um ato de valorização da vida no nosso país. No perfil de hoje, vamos saber por que ele faz do ativismo político sua ferramenta na luta pelos direitos humanos. Antônio Carlos, muito obrigada pela sua participação no perfil. Vamos contar um pouco dessa história tão bonita para quem está assistindo a gente. Na verdade, você, ainda muito jovem, com 20 anos, um rapaz surfista, que queria ser jornalista também, acabou abraçando a religião evangélica, embora sua família fosse uma família católica. O que te levou até a igreja evangélica? Sem a mínima dúvida, foi uma crise filosófica, que eu vivenciei com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu me tornei filósofo, vamos assim dizer. Não que eu tenha feito um curso de filosofia, não que eu tenha recebido uma formação acadêmica, mas eu comecei a fazer perguntas à vida. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E de uma forma especial, o enigma da morte passou a me perturbar muito. Qual o sentido de você viver essa vida dura, curta, incerta, que nós vivemos? E aí eu saí em busca de respostas. E logo cedo, eu me certifiquei do fato de que a resposta só pode estar na fé, porque as respostas demandam o acesso a verdades que a filosofia não pode fornecer ao homem. Como, por exemplo, o que acontece com a nossa vida depois que o nosso coração para de bater. O ser humano precisa de uma revelação, de um conhecimento que lhe seja dado diretamente pelo seu Criador. E eu me convenci intelectualmente que o cristianismo me fornecia informações precisas que ofereciam sentido para a minha existência. Eu fiquei tão fascinado com as respostas de Cristo que eu abri mão do sonho de ser jornalista, fiz teologia e decidi consagrar a minha vida, levar esperança para as pessoas. Porque eu pensei o seguinte, deve ter muita gente sentindo o que eu sinto, o vazio existencial de você viver no universo que não oferece significado para a sua existência. Então, eu vou me dedicar à tarefa de ajudar as pessoas a encontrarem sentido na vida. E é isso. E por isso que eu me tornei cristão e me consagrei à obra de divulgação do Evangelho. E como você foi parar na Igreja Presbiteriana? Porque, como eu disse anteriormente, a sua família era uma família católica. Quem levou você para a Igreja Presbiteriana? Na verdade, foi um amigo que me convidou para conhecer uma Igreja Presbiteriana em Niterói. Eu nem sabia o significado da palavra presbiteriana. Eu não tinha nenhum contato com o universo das igrejas protestantes. Mas, ao chegar lá, eu me deparei com pessoas que pensavam. E pessoas que conseguiam comunicar a fé sem fanatismo. E oferecendo respostas a partir do Evangelho para as minhas questões intelectuais. Encontrei também um ambiente de amor. E um lugar que me ofereceu condições de trabalho. Porque, logo cedo, eu passei a ter ideais de vida. Ideais de servir o próximo. E a Igreja, portanto, viabilizou os sonhos que, progressivamente, foram surgindo no meu coração. Então, eu acredito que esse foi o motivo pelo qual eu fiquei lá. Então, eu encontrei amor. Assim, eu encontrei uma mensagem que se me afigurava como uma coisa que fazia sentido. E oportunidade de trabalho. E aí, depois, já pastor da Igreja Presbiteriana, em 2006, a sua vida deu uma nova guinada. Na verdade, desencadeada até por alguns episódios, infelizmente, muito violentos. Em 28 de dezembro, o Rio de Janeiro passou por uma série de episódios violentos. Em menos de 24 horas, a gente teve um saldo de 18 pessoas mortas, 32 pessoas feridas. Foi realmente um marco negativo para o nosso Estado. O que isso mudou em você? O que isso levou você a fazer a partir desse momento? Natália, eu me sinto muito feliz e lisonjeado de você me fazer essa pergunta. Que me oferece oportunidade de falar sobre algo que realmente marcou muito a minha vida. Eu estava de malas prontas para sair do Brasil. Eu ia desenvolver o meu projeto de tese de doutorado. Então, eu ia defender a tese de doutorado na França. Mas teria que me dirigir para uma universidade americana, a Universidade Yale, que me oferecia recursos para que eu pudesse redigir a minha tese. Uma biblioteca na qual, então, havia muitas obras do autor, que era o grande tema da minha tese de doutorado. Mas o que aconteceu? No dia 28 de dezembro, a partir, segundo informações que eu obtive, de uma ordem que partiu do presídio de Bangu, o tráfico de drogas meteu terror na cidade do Rio de Janeiro, segundo informações que eu obtive, para chamar atenção para as condições de vida dos detentos do sistema prisional do nosso estado. Então, mataram 19 pessoas na região metropolitana, em áreas diferentes, sendo que oito foram queimadas vivas dentro de um ônibus. Ali, eu disse o seguinte, não dá mais para eu conviver com o meu silêncio. Porque eu vinha de uma crise, Natália, de muitos anos. Eu pegava o jornal que eu assinava, então, eu abria ali no caderno Rio e li as notícias sobre segurança pública e dizia isso é um absurdo. Como que ninguém vai para a rua, como que ninguém protesta, como que tantas pessoas morrem, sabe? E nada é feito. Mas, naquele dia, devido à gravidade, à comoção e tal, eu falei, eu vou para a rua. E aí, um monte de ideia passou pela minha cabeça. E, entre essas ideias, uma que eu abracei, que foi a de organizar manifestações públicas pacíficas e nas quais eu criasse imagens contundentes, de bom gosto, comoventes, que atraíssem a atenção dos meios de comunicação. E, assim, eu estabelecesse comunicação com a sociedade por meio dos meios de comunicação e criasse constrangimento, vergonha e pressão sobre o poder público. Então, eu apostei o seguinte, eu vou realizar manifestações e, por meio dessas imagens, eu vou ganhar as primeiras páginas dos jornais do Brasil, vou aparecer no noticiário e essa coisa vai ajudar a gente a mudar essa história de violência. E foi o que aconteceu. Nós decidimos, eu e meus amigos, fomos de madrugada para o Copacabana Palace e montamos ali um cemitério com 700 cruzes pintadas de preto, alusivas aos cidadãos fluminenses mortos nos primeiros meses daquele ano. Então, quando o dia amanheceu, nós fomos para lá, eram uma hora, duas horas da madrugada, quando o dia amanheceu, todos os meios de comunicação brasileiros na praia de Copacabana, as agências internacionais de notícia e a manifestação ganhou jornais de todo o país, foi para o planeta e ali nascia o Rio de Paz. A partir de então, Natália, nunca mais os meios de comunicação deixaram de cobrir em tótem os nossos atos públicos. Eu acho que... E nós nos tornamos assim, se você me permite dizer, faltando com a modéstia, um fenômeno de... Vamos assim chamar de mídia espontânea. É um fenômeno... E se nenhum acordo, Natália, com os donos das emissoras, dos jornais, nada. Simplesmente a gente fazia as manifestações. Olha, se eu tivesse feito um acerto com eles, não teria saído melhor, porque todos cobrem, sem exceção. E é interessante você falar que com essas manifestações vocês também querem constranger a sociedade, que a gente se envergonhe do que está acontecendo. E antes, você também tinha falado que se incomodava com o seu silêncio. Isso me chamou a atenção, porque me parece que esses episódios de violência no nosso país, no nosso estado, muito também, parece que a gente vai se acostumando com isso, se conformando com a tragédia e com tantas coisas ruins e banalizando um pouco tantas mortes que deveriam causar justamente revolta, vergonha em todos nós. Perfeito. Perfeito, Natália. E, para mim, o que foi decisivo, primeiro, os valores do cristianismo. Quer dizer, o conceito que o cristianismo tem do ser humano. O ser humano não é obra do acaso. Ele foi criado em mais em semelhança do seu criador. Em conexão a isso, o sentimento de compaixão, Natália, é quando eu parava para pensar no drama dos parentes, das vítimas. E, agora, o golpe de misericórdia que fez com que eu entrasse no mundo da segurança pública, nesse universo da luta pelos direitos humanos, e permanecesse, foi a experiência de campo, Natália. Foi o contato com os seres humanos, em especial a favela. Conhecer o drama do morador de comunidade pobre, estar ao lado do pai e da mãe enlutados. Olha, conhecer a desigualdade social, a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, as violações de direito que fazem parte do cotidiano do morador de favela. Isso marcou profundamente a minha vida. E a tal ponto, Natália, que aconteceu o seguinte, quando eu fui parar na favela, eu me bateu uma desesperança, um sentimento assim de que eu estava para dedicar uma parte importante da minha vida para o combate a um problema para o qual não há solução. Quando eu vi a pobreza, a miséria, o abandono, a indiferença da sociedade e do poder público, eu falei, estou perdendo meu tempo aqui. Isso não tem solução. Mas aí havia acontecido algo que marcou para sempre a minha vida, o contato com as pessoas. E é incrível que a gente sabe, no fundo, todo mundo tem conhecimento da desigualdade, da miséria, da violência, mas ela está ali um pouco distante da gente, perto e distante ao mesmo tempo. E você acabou escolhendo a favela do Jacarezinho, que é uma favela que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do Estado. E aí eu queria saber também por que escolher essa comunidade para instalar a ONG Rio de Paz. É, aconteceu o seguinte, tem uma favela próxima ao Jacarezinho que é a que se tornou mais importante do ponto de vista da minha formação política. Sabe, daquilo que eu julgo que precisa ser implementado em termos de políticas públicas para a gente mudar a história do Brasil, que é a favela Mandela. Quando eu fui parar no Mandela? O BOC fez uma operação em 2009 na favela Mandela e na qual um menino de 15 anos levou um tido na cabeça. Segundo as informações, o menino não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Eu fui para o enterro. Aquela primeira vez, sem ser convidado, levei minha câmera e pensando assim, eu vou gravar, sabe, eu vou editar essas imagens e vou ajudar a sociedade a ter uma ideia do que o morador de favela sente quando perde um parente morto de uma forma bárbara por um agente de segurança pública. Então, fui para lá e ao chegar no enterro, uma moça, ao viver com a máquina voltada para ela, partiu na minha direção me xingando, julgando que eu fosse um repórter a explorar o seu sofrimento. No que ela veio da minha direção, rapazes também acompanharam para se dirigir a mim. Aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Aí eu tentei me explicar e eles me ouviram. Eles me identificaram, eu disse que era o dirigente daquela, o presidente da organização que fazia as manifestações em Copacabana e tal e pronto. E ali, naquele encontro no cemitério, surgiu a ideia de fazermos um protesto dentro da favela, sabe, em razão da morte do Rafael, desse menino de 15 anos. E aí eu chamei todos os meios de comunicação, mas pensando assim, olha, os meios de comunicação que cobrem as manifestações de Copacabana estarão presentes dentro de uma favela que encontra-se sob domínio territorial armado de facção, sabe? Bom, o que aconteceu é que os meios de comunicação não me decepcionaram, foram todos com o Rio de Pás para dentro do Mandela e todas as agências internacionais de notícia e quando nós estávamos de uma porta da comunidade, veio uma informação que nós podíamos entrar na comunidade. No que eu entrei ali, Natália, eu tive o meu choque, sabe, de realidade. Eu conheci um Brasil que, com vergonha, eu lhe digo, que ali eu já estava na altura dos meus 45 anos, eu não conhecia. e aquilo me marcou profundamente, fez perguntas para o meu pensamento ideológico que até então eu não havia encarado. E quando eu estava ali, um líder comunitário me convidou para conhecer o Jacarezinho. Ele disse, olha, tem uma favela aqui que valia a pena você conhecer. Quando eu botei o pé no Jacarezinho, meu desespero se tornou maior. Eu achei tudo muito mais complexo, enorme, com aquela multidão e tal. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Estamos aqui a um quilômetro da Avenida Brasil, como isso aqui pode existir? E isso aqui não tem solução, eu pensava. Aí, esse líder comunitário, nessa altura, eu já estava envolvido emocionalmente com os moradores do Mandela. Na verdade, é o seguinte, por meio dos moradores do Mandela, envolvido com o morador de comunidade. Porque, no contato com os moradores do Mandela, eu tive uma ideia do que estava se passando no Rio de Janeiro e não conseguia mais me divorciar do drama dessa gente. Mas aí, me foi feita a oferta da seção de um pequeno terreno na rua do Rio, no Jacarezinho. Falei, olha, se você quiser, você pode usar essa área para prestar ajuda humanitária à comunidade. Isso foi em 2009, nunca mais saí de lá. Nunca mais. E aí, passei a viver dentro da comunidade. E posso dizer que uma grande lição eu aprendi é de não falar sobre aquilo que eu não conheço e que a experiência de campo é insubstituível. Não tem formação acadêmica, universidade que nos propicie conhecer melhor o drama dessa gente do que você estar lá dentro, sabe? e conviver com o morador de comunidade. Porque mesmo com essa enxurrada de informações que a gente recebe, seja das redes sociais, seja da imprensa, a gente sabe de muita coisa, mas não sente, talvez, não sente a realidade, não sente na pele o que essas pessoas passam todos os dias. até uma realidade muito cruel muitas vezes. A gente se vê até banalizando, por exemplo, o sofrimento de uma mãe que perdeu um filho, parece até que é mais fácil para eles superarem porque acontece tanto que as pessoas ficam achando que é mais fácil e na realidade não é. É um ser humano como qualquer outra pessoa. É isso, é verdade. Esses dias... Não, isso eu tenho visto no enterro de policial, por exemplo, o que eu vejo no enterro de vítimas que pertenciam à classe média. Quer dizer, quando eu vejo o drama do morador de bairro de classe média, o drama dos parentes do policial assassinado e do morador de favela, a lágrima é a mesma. É o mesmo desespero. Agora, é óbvio que o volume de mortes é muito maior na comunidade pobre. 80% dos homicídios ocorrem em favela. E esses dias, eu li uma crítica feita por um economista americano chamado Paul Krugman, professor de Princeton, ganhador de prêmio Nobel, sobre a sociedade americana, uma crítica que ele fez à sociedade americana. e isso do ponto de vista dos ataques que uma fração significativa da sociedade americana faz ao chamado Estado de Bem-Estar Social, às políticas sociais. E ele disse algo que, Natália, eu fiquei perturbado e eu jamais havia parado para pensar nesse tema. Ele disse o seguinte, o motivo pelo qual a sociedade americana, grande parte da sociedade americana é tão refratária ao Estado de Bem-Estar Social, às políticas públicas para os pobres, é porque os maiores beneficiados dessa assistência pública são os negros. E eu tenho para mim que o fato dessas mortes atingirem em especial os negros é sociedade e poder público as ignoram. Infelizmente, é como se a vida do morador de comunidade do negro não tivesse valor para nenhum de nós. Eu duvido que um volume de mortes como o que ocorre nas favelas, se ocorresse na Praça General Osório em Pareno, na Prudente Moraes, na Vieira Solta, ou naqueles condomínios de luxo da Barra da Tijuca, se a classe média não teria ido às ruas protestar. E uma reforma completa do sistema de justiça criminal não teria ocorrido como pressão da classe média carioca. Não tem dúvida. Antônio Carlos, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retoma esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. E aí